E olha eu aqui Pela décima vez estou passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela Diz, namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é meu amor, tô sofrendo e eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando uma real Não vale a pena eu ficar passando mal Fiz só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor Se não se dá mandando uma real Não vale a pena eu ficar passando mal Fiz só três dias que ela me deixou Vai mais um mês que esse carro preto busco meu amor Vai mais um mês que esse carro preto busco meu amor Vai mais um mês que esse carro preto busco meu amor Diz, namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é meu amor, tô sofrendo e eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando uma real Não vale a pena eu ficar passando mal Fiz só três dias que ela me deixou Vai mais um mês que esse carro preto busco meu amor Não vale a pena eu ficar passando mal Fiz só três dias que ela me deixou Vai mais um mês que esse carro preto busco meu amor Vai mais um mês que esse carro preto busco meu amor Eu sou mulher ligada Jamais quem mais quero É de morão E a cabeça é tão bem Que a pele é uma cabeça Quando eu tenho a cavada Me chamo da tivaca E a cabeça é um lugar Ô sangue de faqueira Errei do meu amor A cataca é uma da noite Que a tia não chegou Ô na minha pegada A galera delira Ô tanto é tua E é por isso que eu amo As céssicas de vaqueizada Representando o bó Rua por vida Eu tô na maquinhada, eu tô entrando, desmatando A de cerveja e o uísque gelo Ponto na maquinhada, o cavalo selado Me já não dá de vaca, eu sou o senhor do lugar Eu tô na maquinhada, eu tô Assume a maquinhada, de cerveja e o uísque gelo Eu tô na maquinhada, o cavalo selado Me já não dá de vaca, eu sou o senhor do lugar Eu sou o senhor do lugar Eu sou a maquinhada, eu sou o senhor do lugar Eu sou a maquinhada, eu sou o senhor do lugar Eu sou o senhor do lugar Você me sentou do meu, eu tô no meu na cabeça Tô na maquinhada, eu tô no meu, eu tô Assume a maquinhada, eu sou o senhor do lugar Você me diz o que eu descer Irrecaça pra mim, amei Que o dia não chegou Ponto na maquinhada Ponto na maquinhada, o cavalo selado E é por isso que eu amo Assessas de maquinhada Representando o sol Ponto na maquinhada Eu sou a maquinhada, eu tô Eu sou a maquinhada, o cavalo selado Me chamo, tá de vaca, eu sou o senhor do lugar Eu sou a maquinhada, eu sou Assume a maquinhada, de cerveja e o uísque gelo Eu sou a maquinhada, o cavalo selado Me chamo, tá de vaca, eu sou o senhor do lugar Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o Beto não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro deverá não ser você Ela quase ficou, você e eu Mas desde se quase, só quase perdendo Mas desde se quase, quase já sendo quase É tempo e de volta daqui até Martim Se não seja atrás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Só quase, só quase você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te falar aonde ela errou Ela errou Manda um beijo dela E aí Quando o abraço dela não encaixou O erro deverá não ser você Ela quase ficou, você e eu Mas desde se quase, só quase perdendo E foi seu chacada, disse eu ser do quase É de fim de volta daqui até Martim A decorando a casa dele É uma minha e outra dele A decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele O nome dele é Mamão Mamãe do Richa Moral Barureia Acorda para Jesus Senegal Alô Aline, bora! A vaqueira chegou A vaqueira chegou Juntor E doido pra fazer amor Não quero nem saber Entrar na boca e dançar Porra aí, bebê Ou é assim Onde eu chego Tô com a atenção É uma caixão É uma caixão E ligou meu pai É uma chorada É uma caixão em mim Ao meu ouvido É de cirurgia É uma caixão É uma caixão É uma caixão É uma caixão Que pode liberar Alô minha amiga Carol, Bruna, Elayne e Pá Nascoi, menina linda A banda chegou Essa cordição É uma caixão 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 Pois cada rica Bebendo até o fim Pode chegar Pra ver o outro É uma caixão A vaqueira chegou A vaqueira chegou Juntor E doido pra fazer amor Eu vou beijar Na boca Eu vou beijar A vaqueira chegou A vaqueira E doido pra fazer amor Eu vou beijar Na boca Dançar Enviar daqui onde? Sapatão Deixar de ser peão De ouvir modão Eu me livre nessa Eu quero ouvir Ela me fez Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina ainda é sente Aí não aguentei Falei O que o coração sente E você? Deixa de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixa não Larga o meu chapéu Pra outra Não deixa não Deixa de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixa não Não tem amor Que vale isso não Cadê Nininho, hein? A padaria do Nininho Aqui na gasta É a melhor sopa Que eu já tomei na vida Tirando é da minha mãe, né? Ô Marcelinho Ela me fez Vender meu gado Namora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina ainda é sente Aí não aguentei Falei O que o coração sente Deixa de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixa não Larga o meu chapéu Pra outra É meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixa não Larga o meu chapéu Pra outra É meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu carro Tu tá bebendo o que, miséria? O uísque Pepe, pica É da que tem No século do Antônio Se o Ribeirão É lá, pai, ó Que eu quero Pra ser escondido Chaco e não é mais Viva Ele Enquanto ele Trabalha A gente faz amor Dos pontos Vamos acordar Esse pé Enquanto ele Trabalha A gente Faz amor Dos pontos Vamos acordar De novo De novo Sim, mojo Contrava Jovem Ai, já, já Quero ver Tu, ó Toma aquela Mega Nossa Má Aonde foi E fará Os seus risos Já são quatro Da manhã Enfim, a fogo E do céu Quero acreditar Como um rapaz De medo Tem que falar Mas as canetas Sem ouvido Que eu quero Pra ser escondido Chaco e não Vamos acordar O que fazer Enquanto ele Trabalha A gente São todos Domingo Maurício Baqueiro Sítio Veja O que fazer Enquanto ele Trabalha A gente Faz amor Dos contos De novo De novo E fazer Enquanto ele A gente Faz amor Dos contos De novo E fazer Enquanto ele A gente Faz amor Dos contos De novo A melhor Coisa do mundo Foi trocar O carro No bode Eu troquei O meu carro No bode Me disseram Com o bicho Da só Dormunda Sem entender Minha mulher Me mandou Devolver Olha o swing Troquei Meu carro No bode Me disseram Com o bicho Da só Dormunda Sem entender Minha mulher Me mandou Devolver Devolver O bode É conselheiro O bode É bode É opinião Devolver 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 Poder amigo Me deu conselho Bem para o meu Bebe 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 E a jovem Eu não fazer o que Bebe 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 Eu tenho que Respeitar o bode Ele mandou Bebe 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 E as novinhas Eu não fazer o que Bebe Bebe Tem que Respeitar o bode Ele mandou Bebe 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 E o bode Rodríguez Pensou em protetor de caudas É que meu compadre Ivan Aquele velho Bebe É que meu carro não pode Sempre me extraçar Todo mundo tá sem Ó swing Ó swing Ó swing Vai Toquei meu carro no Gó E sai do que Sou sol Todo mundo tá sem Devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bode é menino Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o mais sucesso do povão Pode, amigo, me dê o conselho, devolve Devolvo E as novinhas o bodeiro que Tem que respeitar o bode, ele mandou E as novinhas o bodeiro que Tem que respeitar o bode, ele mandou, senhor, veneno Tem que respeitar o bode, ele mandou Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E então vai segurando a mão Te dá conta de bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Ei, bode, desce, bebe, desce, bebe, desce Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade Segura na mão Que outra pessoa Me dá conta de beijar na mão Tira na roupa Volta atrás, volta atrás Então vai Segue seu caminho E o que dá quebra bem Tô indo fazer Essa relação Chora, Miser Meu coração não é tapete pra você Me dá conta de ficar Tentar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tu deixa eu morrer Aí a sua liberdade E então vai Segura na mão Deixa eu morrer Tira na roupa E volta atrás Então vai Linda é ela, papá Tornada é ela, meu filho Quanto vem a copia o coi É brabo Eu tô nem aí Chamou-se cachorro Cunhado E firma no braço Pra você não cair Nós vai pelejando devagarinho Tem gente que é pior que nós Reclama pra quê? Seu não é parceiro Bambéia, rende, vai pra cima Boia, meu Nasci pelado E sem andar Tô andando Sem falar Tô falando Reclama pra quê? Sou bonita e o dinheiro Ela ainda tá dando É olharada, procurando E vai pra cima Boiadeiro Sai do mar Do raiado Que o coiado Eu tô nem aí Chamou-se cachorro Cunhado E firma no braço Pra você não cair Sai do mar Do raiado Que o coiado Eu tô nem aí Chamou-se cachorro Cunhado E firma no braço Pra você não cair Põe no braço Com o amigo Diógenes Alô, Maurício A cor vai toda E sem pelos cabos Nós vai delejando Devagarinho Tem gente bem pior Que nós Reclama pra quê? Seu povo é parceiro Bambéia, rende, vai pra cima Vai adeiro Nasci pelado E sem andar Sem falar Tô falando Reclama pra quê? Sou bonitinho O dinheiro ainda pagando E a mulher ainda procurando E vai pra cima Vai adeiro Sai do mar Do raiado Que o coiado Eu tô nem aí Chamou-se cachorro Cunhado E firma no braço Pra você não cair Vai do raiado Do raiado Que o coiado Eu tô nem aí Chamou-se cachorro Cunhado E firma no braço Pra você não cair Olha, ninguém é de ferro Eu tô no fundo E perdoa o dedo De rúdico De rúdico Eu sou ligado E assim Eu tô ligado Estraga a minha vida Eu tô ligado Desmantando Só pra chegar É grande Já é tua vez Viu, minha senhora Quem sabe canta assim Você tá toda, toda, viu? Saiu no chão Ó pra isso aqui Tá doendo Esse meu coração É que a falta Doceu de galera E trouxe o cheiro Gostou da boca dele E tava assim Não fazendo a terceira Não liga o mapa Sincero Olha, ninguém é de ferro Chora, não pague, puxa Nem faz com a pressão Doceu de rúdico Eu tô no fundo E perdoa o dedo De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico Essa princesa, hein, mamãe Olha, ninguém é de ferro Chora, não pague, puxa Nem faz com a pressão Doceu de rúdico Eu tô no fundo E perdoa o dedo De rúdico De rúdico Alfredo e Daniela Alfredo e Daniela Monte Orember, paraíba Orebe É forrebe não, né, meu? É que a saudade Eu de galera Me trouxe o cheiro Que eu sou E tá facinho De rúdico De rúdico Não me jogava Se eu quero lá É, misero Olha, ninguém é de ferro Chora, não pague, puxa Nem faz com a pressão Doceu de rúdico E perdoa o dedo De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico Aí eu tô em Rayana Paulo e Rony É equipe Bota a fureira Bota a fureira Meu véi E perdoa o dedo De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico Uma coisa Seu rúdico Da pedra Ou seu rúdico Lembro dele demais Ou a vida dele Vai tá curando Vai tá chando Socorro Tchau De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico É loucura É loucura De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico De rúdico É loucura É loucura É loucura É loucura De rúdico É loucura demais A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Engola o choro embora eu não vou Também te amo, meu amor Mas a minha sede de fazer amor Amado a vossa, amor Engola o choro embora eu não vou Agora a minha sede de fazer amor É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai botar Eu sei que a cena fecha e vai doer agora A roupa minha maricou caindo fora Você não percebeu mais isso Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo Engola o choro embora eu não vou Agora vê se a prenda é pra valor Mas a minha sede de fazer amor Engola o choro embora eu não vou Adoro a minha sede de fazer amor Bora, pê! Bora, pê! Música Rora-bizinho Chama a galera Chama Chama a galera, chama a galera É fugiado e fui chapadão, menino Chama a galera Chama a galera, chama a galera Chama a galera Cai na putaria, se preocupa, chaneiro Bora, olha agora a mulher choteira Vamos, vamos a cachaça, tem ganchada Vai ficar o oriciado, olha o sapatão Vamos beber cachaça e turbição de paz Chama a galera, chama a galera Chama a galera, chama a galera Chama a galera, ou de chugada Quem quer tomar uma covadeira De chugada, ou de chugada Cair na putaria, se preocupa, chaneiro Chama a galera Chama, 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 chama a galera Chama, chama, chama a galera Cai na pontaria sem preocupação Olha no rio, chama, chama, chama Para do chão, para de fogar E puxar, mas não dá, mas deixa mais de ver Com essa pariga sem bala nunca vai Chama, 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 chama Chama, chama, chama a galera Oh, chama, chama, chama a galera Ai na pontaria sem preocupação Sucesso da baqueira, sucesso da baqueira Lindo! Lindo! Seu amor me pegou Lindo! Seu amor me pegou Lindo! Lindo! Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira Me vindo! Lindo! Seu amor me pegou Seu amor me pegou Lindo! Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Gostei da bota, viu? Seu amor me pegou Aquela música, deixar de ser piano Vim, o hotel é sua Oh, me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Pega, pega, pega o cabaré Ei, depois vocês dizem Que eu sou cachaça Ei, 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 ei Ei, ei, ei Vai queiro, velho Quem sabe que não é assim, ó E eu nasceu de fé E eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra, não Colore E seu rosto é desejo sem nem É muito forte, leve Ai, pressa, ó Você faz moda sem seguir É mais rosteiras e brinco pra querer Ou você, eu achou sem nem Quem sabe que não é assim, ó Eu tenho medo E a outra pessoa Não quer mais Ai, paixão Corro de medo De boa Chegou na vida E a outra pessoa Não quer mais Puxa, ameaçada Mulher, pega o caboclo que tá do teu lado aí Ele não tem coragem, mas disso tu tem Dá uma chupada na língua dele Pra dar teu recado de mais tarde, temer Ó, miséria Whisky O queimo do caráter O teu é essencial É só me matar, né, miséria É difícil Ó, não me saia o brilho do que é natural Ó, senta em ódio Que só Deus explica Mas como a ti E que seja amanhã Eu nasci Eu tenho medo Que a outra pessoa Não quer mais Ó, mulher Morro de medo Até uma raqueira Já é de tão perto Ó, paixão Essa é a minha maravilha Tom, vai Oi Vem que venha a ser a representação do Parque Cezé Rocha Vem Romário Rocha Vem Rodrigo Rocha E a turma de Lagarto Sergi Ó, tá de vigo Fim do chapéu de Corrigibão O que tá em alta, meu irmão Amara que raiou Puxando o paredão É um brinqueiro agora no sertão E aí Barqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também é nada eterno Quando ele chega Jovem de mulher O barqueiro tá escorrendo Só pega quem ele quer Por isso aqui no meio Não adianta ajudar Pra ser doutor e engenheiro Porque eu moro agora Não precisa de ploma De pacotar em mão Baixa de pousada Eu faço pra ver O amor do chão Só adianta ajudar Pra ser doutor e engenheiro Porque eu moro agora Não precisa de ploma De pacotar em mão A chanta é coçar no braço Pra derrubar Boa noite Abraça a turma toda de calcaia Bora, Renato Bora, Renato Tobias Essa é a família de tradição, papai Aí mistura com a de serrinha na Bahia E aí é que vai dar Onde foi? Boa tarde, vim com o fim Do chapéu de cor de jipão É o que tá em alta, meu irmão Amara que raiou Puxando o paredão É um brinquedo Agora deu certo Vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também é dado interno Quando ele chega Jovem e mulher O vaqueiro tá escolhendo Só pegar quem ele quer Por isso é que eu vi Não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Por que eu moro agora Não precisa de ploma De faculdade Deixa eu ter coçar no braço Pra derrubar Boa noite Amor, se diga Amigo, é Não precisa de ploma De faculdade Não Deixa eu ter coçar no braço Pra derrubar Boa noite Quem tem um cavalo Show, levanta a mão Que eu quero ver Tem baquera aí, meninos Vai achar que dá pra ver de novo E o chicado está lá E machucar todo o ar Beleiro sem moreno Tô fora É gelado Tô chamando E pra correr o gado Tô cavalo gelado A macharada grita Na rimangada Bebendo E se deixa gelada Corre dentro da pista E se eu gava lá Lá na pinto é miséria Mas tem a macharada Olha aqui Corre dentro da pista Quando chegar na parte Já derrubou Mano Assim é Deus Certo Olha aqui Dá pra ver de novo E a poeira, e o chico, tem macho pra todo lado É muito homem, tem moeira, tem morena Malhaque, loco, dor, e pra correr o gado Tem cavalo cheirando, ama cheirando Ô bebê, dupe, dupe, cerveja, gelada A rida de lafichão, e chavala, a miséria Vai lá derrubar o pão no chão, assim ama Ô galera, rocha esse homem, mulher A rida de lafichão, e chavala, a miséria Quando chegar na parte, a derrubar o pão no chão Assim ama, que tá bacia, que tá bacia Uh, parceiro da nada Araújo Turrins, Matheus Cedês, Clão Moçomis, é Aô! E olha aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denuncia A culpa é dela Viz namorado agora eu tô Virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é meu amor, tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando uma real Não vale a pena eu Ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro Um brando busco meu amor Não vale a pena eu Ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro Um brando busco meu amor Vai mais de um mês que esse carro Vai mais de um mês que esse carro A culpa é dela A culpa é dela Viz namorado agora eu tô Virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é meu amor, tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando uma real Não vale a pena eu Ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro Um brando busco meu amor Não vale a pena eu Ficar passando mal E só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro Um brando busco meu amor E só três dias que ela me deixou E só três dias que ele me deixou Obrigado.